Música Uma vez mais, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal 10. A sessão parlamentar desta segunda-feira centrou-se no agronegócio que para o maior partido de oposição deu ganhos para o país. Já o MPD aponta a descida do peso da agricultura no PIB, bem como as divisas que este setor do agronegócio não gerou para Cabo Verde. O debate aconteceu a pedido do grupo parlamentar do PSV e tem como objetivo demonstrar a importância do setor agrícola para a economia nacional. Para a bancada do partido de oposição, os orçamentos estão reduzidos no setor agrícola e os discursos apresentados pelo governo estão sendo desfavoráveis para esta secção, sustentando o seguinte. Na questão da redução da pobreza, na questão de criar condições de emprego para milhares de famílias caboverdianas, inclusive das mulheres, nós notamos que o governo e o MPD não querem continuar esse grandioso projeto de investimento no setor de agricultura e na transformação do mundo rural. Constatamos que os orçamentos são extremamente reduzidos em termos de montantes para investimento na agricultura e constatamos, e agora sobretudo neste debate, que os discursos, tanto do MPD como do próprio governo, não são favoráveis a investimentos no setor da agricultura. E isto é muito grave. Para o MPD, este setor não gerou divisas, uma vez que não houve diminuição da importação e que todo o trabalho feito pelo antigo governo seria para reduzir a importação e não foi o que aconteceu. Porém, ressalva que para que haja uma maior sustentabilidade, é preciso que... O governo está a incentivar os agricultores a apostar na transformação, quer seja a nível da pecuária, quer a nível da agricultura, tanto em termos de carne, para termos de charcutarias, em termos do leite, para termos mais queijo e com qualidade no mercado. A nível das frutas e legumes, para termos mais picos no mercado, mais doces, mais compotes, mais sucos naturais, isso tanto a nível da transformação. Então, nós estamos a devolver aos agricultores a sua responsabilidade de fazer com que o setor da agricultura cresça com o seu contributo. Portanto, os agricultores são atores importantíssimos nesse processo de agronegócio porque eles é que devem assumir essa responsabilidade, eles é que devem promover esse setor. O CID, por sua vez, considera que este setor deve ser analisado com maior profundidade para que haja desenvolvimento em todos os níveis, pois ainda enfrenta várias dificuldades, sobretudo na colocação dos produtos. O que há aqui é um grande obstáculo, porque nós somos ilhas, no transporte destas mercadorias de uma ilha para outra. E isso dificulta imenso na produção. Porque o agricultor que queira realmente dedicar-se a uma agricultura forte, que queira ver a sua família a ter uma vida melhor, irá fazer de tudo para produzir mais e ter mais resultado, mais dinheiro. Para os próximos debates parlamentares, que vai até o dia 30 do mês corrente, estarão em cima da mesa assuntos como a aprovação de propostas de leis e de resolução questões da política interna e externa, entre outros. O Ministério das Finanças, através da Direção Nacional do Planeamento, organizou hoje um seminário para a apresentação do relatório do Fundo Monetário Internacional sobre as Perspectivas Regionais para a África Subsariana. O evento teve lugar no auditório do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais na Praia. O relatório agora apresentado foi produzido em abril deste ano pelo Departamento da África do Fundo Monetário Internacional. Segundo o chefe da missão do FMI em Capo Verde, o relatório traz a seguinte mensagem. A mensagem principal é que a economia da África Subsariana está se desacelerando e o crescimento econômico no ano passado foi só de 1,5%, o qual é o crescimento mais baixo na região nas últimas duas décadas. Para 2017, as nossas projeções e o crescimento aumentaram um pouco, estamos projetando 2,7% para a região Subsariana, mas este crescimento está determinado numa grande medida por temas pontuais. Ou seja, segundo o avanço, na Nigéria houve um aumento de petróleo que teve uma queda no ano passado. Em Angola está-se no ano eleitoral e a África do Sul está recuperada às secas. Esses temas pontuais estão a acelerar o crescimento, mas, como diz, ainda relativamente fraco. Em relação ao Cabo Verde, Max Allier explica. Em relação ao Cabo Verde, Cabo Verde teve um período de crescimento fraco nos anos 2003, 2012, 2013 e até o ano 2015. A média do crescimento ficou abaixo do 1% ao ano, mas, já o ano passado, os dados do INE mostram que a economia cresceu perto de 4%, o qual é uma aceleração importante do crescimento. A nossa projeção é para aquele crescimento se manter em 2017 perto do mesmo patamar do ano passado. Acrescenta dizendo que o ano transato foi positivo para o arquipélago, sabendo que o saldo das contas externas melhorou e que o país acumulou importantes reservas internacionais, que chegaram à volta dos 540 milhões de euros. Em geral, nas conclusões, como eu dizia, o ano passado foi um ano bom para a economia cabo-verdiana, especialmente quando comparado com os 4 anos anteriores, o crescimento foi bem mais forte. A nossa expectativa hoje é aquele bom desempenho sem manter em 2017. A pergunta que fica no ar é se o governo vai conseguir manter esse crescimento do ano passado e também se vai conseguir alcançar a meta que tem de chegar ao crescimento de 7%. Prevenção ao uso do álcool e outras drogas no seio das famílias é o tema de um workshop promovido hoje na cidade da Praia pela Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas no âmbito das comemorações do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito das Drogas. Esta realização de atividades de sensibilização através de workshop, palestras, feiras, passeatas e entre outros em todos os conselhos do país promovido pelas Delegacias de Centro de Saúde ONG e OBC tem como objetivo consciencializar as pessoas sobre os riscos e os efeitos nocivos ligados às drogas. Hago uma conversa com as famílias mostrando a importância das famílias na vida dos filhos na medida em que a família é a base de tudo e a família que orienta as crianças e a família que acaba por dar força às crianças porque as pessoas não são fortes por serem fortes são fortes por serem amadas e então daí para a família saber que o seu papel não pode ser substituído por nenhuma outra instituição é fundamental. Para Fernanda Marques a família é fundamental enquanto fator de proteção pois os pais que acompanham orientam e visionam os seus filhos faz com que haja menos probabilidade dos seus descendentes usarem o álcool e outras drogas perante isso Marques recomenda as famílias a estarem atentos a tais sinais As famílias devem agir antes devem promover estilos de vida saudável em casa é a primeira questão além disso evidentemente estar atento a mudanças de comportamento nos filhos aqui não há receitas como costumamos dizer mas é se temos um filho que tinha determinado comportamento ou determinados hábitos e de repente vê-se que está tudo diferente em relação aos amigos que convive em relação portanto à sua postura em casa às atitudes em relação ao desempenho escolar é estarem atentos não é procurar conversar e ver o que é que se passa e pedir ajuda muitas vezes Em representação da ONU-DC esteve Cristina Andrade que falou do recém-lançado do Relatório Mundial sobre as Drogas 2017 O Relatório Mundial das Drogas que foi lançado dia 22 de junho mostrou claramente que é preciso prevenir evitar que o problema aconteça mas ao mesmo tempo temos que continuar a combater o narcotráfico o terrorismo lavagem de capitais porque não existe desenvolvimento sem segurança e hoje cada vez mais os Estados Membros das Nações Unidas têm reconhecido isso e os objetivos de desenvolvimento sustentável têm dois objetivos fundamentais que é o objetivo 3 que é poder reduzir o consumo de drogas e poder reduzir o VH, Sida e Hepatite que estão intimamente associados à doença da dependência É de salientar que o Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e o Tráfico Ilícito reconhece o grave impacto que as drogas ilícitas têm sobre a saúde o desenvolvimento a paz e a segurança O presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública Tomás Valdez revelou que as regiões sanitárias de Fogo Bravo Santiago Norte e Praia são as áreas com maiores riscos em termos de transmissão de doenças pelos vetores no país Consoante a notícia da Infopress Tomás Valdez deu esta informação no decorrer da cerimónia da abertura da formação de técnicas de entomologia aplicada à monitorização e controle de vetores que decorre na cidade da Praia de hoje até 1 de julho envolvendo técnicos e especialistas de Santiago e Fogo Valdez considera que os técnicos nacionais precisam desta formação para melhor continuarem a desempenhar as suas ações tendo afirmado que o laboratório irá trabalhar sobretudo na prevenção Vale destacar que as doenças transmitidas por vetores referem-se às doenças transmitidas por insectos e ou animais como pernilongos pulgas mosquitos ratos entre outros Entre as principais doenças estão as doenças de carrapato microplasma dengue e a febre amarela O Instituto Nacional de Saúde Pública promove na cidade da Praia curso de capacitação em técnicas de etimologia aplicada a monitorização e controle de vetores A formação que começou hoje terá duração de uma semana Com este curso o Instituto Nacional da Saúde Pública através do Laboratório da Entomologia Médica pretende reforçar a vigilância no controle das doenças transmitidas por vetores garanta a coordenadora do Laboratório Silvânia Leal O objetivo deste curso é reforçar a nível nacional da vigilância no controle das doenças transmitidas por vetores Então esse curso irá adotar os nossos participantes com competências de identificar o mosquito aplicar a técnica da biologia molecular na detenção e pesquisa dos agentes que podem ser transmitidos pelos vetores nomeadamente dos mosquitos e ainda também nós podemos avaliar a eficácia dos inseticidas que são utilizados no país no controle dos vetores então com essa formação iremos ter essas competências entre outras ainda porque temos um programa que é um programa enriquecido que tem uma forte componente laboratorial em que os formandos vão adquirir as capacidades que são importantes para o controle do vetor Irão participar neste curso vários formandos nomeadamente técnicos dos laboratórios da saúde e profissionais das universidades Os formandos são técnicos da saúde temos técnicos do laboratório da saúde temos profissionais das universidades de Cabo Verde também que vão participar são essas as nossas populações-alvos que nós escolhemos para o curso O laboratório de entomologia médica tem como propósito criar recursos para auxiliar as estruturas de saúde no controle dos vetores explica a coordenadora O laboratório tem o papel principal de criar recursos que irão auxiliar as estruturas de saúde em tomar decisões que são as melhores decisões para o controle dos vetores e nós nem sentimos vamos ter recursos que vamos gerar essas informações como já referi que são importantes para tomar as medidas necessárias As doenças transmitidas por vetores são consideradas atualmente um problema da saúde pública a nível mundial Em Cabo Verde existem vários vetores entre os quais mosquitos particularmente anopeles Das doenças transmitidas por mosquitos em Cabo Verde o paludismo está em um estoral mais antigo O governo de Cabo Verde acaba de criar a comissão de implementação do projeto fatura eletrónica e pretende fomentar a promoção da modernização e dinamização das empresas De acordo com uma nota esta comissão de trabalho tem por principais objetivos a definição e implementação das condições técnicas para emissão conservação e arquivamento de documentos contabilísticos emitidos via eletrónica tudo isto sem perder a adequação ao quadro jurídico existente sobre a matéria no domínio da certificação de documentos eletrónicos da assinatura digital e da transferência eletrónica de dados acrescenta ainda a mesma nota que com a implementação deste projeto o governo pretende formatar a promoção da modernização e a dinamização das empresas através da possibilidade de desmaterialização dos sistemas de faturação bem como proporcionar novas alternativas de fiscalização para a administração tributária mediante a introdução de novos métodos de controlo de notar que uma fatura eletrónica refere-se a um documento semelhante à fatura convencional mas no formato eletrónico a faturação eletrónica é mais rápida e económica pois não é necessário imprimir documentos e é enviada por e-mail O governo de Cabo Verde financia a construção e reabilitação de 11,3 km de estrada em oito municípios do interior da ilha de Santiago através do programa de requalificação reabilitação e acessibilidades A juventude para a democracia irá eleger os novos delegados para as assembleias concelhias em todos os municípios que têm como objetivo a escolha de novos coordenadores bem como a sua respectiva equipa de trabalho O secretário-geral do Movimento para a Democracia Ismael Teixeira afirmou hoje numa conferência de imprensa que a juventude para a democracia vai eleger os delegados às novas assembleias concelhias da JPD No entanto a ideia é anunciar a marcação de diretas para a escolha dos coordenadores A ideia é anunciar a marcação de diretas para a escolha de delegados às assembleias concelhias cujo objetivo é eleger novos coordenadores e a sua respectiva A camada jovem é outro dos focos principais da JPD segundo o secretário-geral realçando que continuam a defender para que haja uma juventude cada vez mais instruída no domínio académico e alicerçada na cultura e valores éticos Queremos com isto ter mandatos e estruturas renovadas e com força para poder estar em condições de dar respostas à sociedade pois é mais uma voz ativa dos jovens nos seus conselhos como sujeito importantíssimo capaz de transformar a realidade e com isso participar efetivamente na construção democrática A juventura e para a democracia reforça que vai estar atento para exigir os compromissos assumidos pelo governo para com a sociedade principalmente no que toca ao emprego e ao empreendedorismo Acreditamos que é fundamental continuar-se a defender que haja uma juventude cada vez mais instruída no domínio académico e alicerçada na cultura e valores éticos e que participe ativa e efetivamente na vida política Teixeira avança que todo o processo desta eleição vai ser coordenado pelo secretário-geral da Juventude para a Democracia com foco nos determinados conselhos do país Todo o processo será coordenado pelo secretário-geral da JPD e com uma equipa denominada Comissão Organizadora das Comissões Conselhias e com os pontos focais nos determinados conselhos do país O staff para a organização desta eleição já está formado e as eleições diretas estão marcadas para o próximo dia 16 de julho Um jovem de 21 anos de idade procurou os serviços noticiosos da Tiver para fazer uma denúncia O mesmo diz ter sido agredido na tarde de ontem por um polícia sem nenhum motivo Este jovem terá sido preso na esquadra da Chá de Eugênio Lima quando recusou-se responder a um policial Isaías dos Rais um jovem de 21 anos conta que foi vítima de agressão física e psicológica por parte de um policial Tudo terá acontecido quando o policial chamou a vítima e este não o respondeu Aquele policial nu estava lá saqueiro um dia me passa um braço e chamou e chamou um cacoril virou a rosa para trás hoje ele trape a história como se torna a costa e foi mais apressa e torceu a mão para trás e põe uma história na cabeça e rostanha vai comer para a estrada e põe um ataque e levou para a esquadra de riba no o vento falou porque se fosse que ele falava se não se apropriou não vou manter ninguém no trabalho mas só tomar almoço para levar a paz no trabalho e falo que trabalho se não tem dinheiro se não se vende droga onde tem dinheiro e foi casa foi aquele assunto tinha que arranhar na joelha depois de ter sido preso e levado para a esquadra este assim como conta foi espancado várias vezes no rosto nas costas e em outros lugares do corpo se não não se não entraram no lugar do comandante eu conto com quantidade de erva no bolso e disse que sei como ele saia do comandante e fulham esse cara porque ele é debaixo e ele ele se no ferro esse cara ele arate foi o negócio ele me mostrou canto ele e ele ele começa a ter fogão puno na chão e soco no olho soco na boca e o fogão no pescoço está tendo a carregar nunca estou conseguindo deixar o carregar pegando na perna e está dizendo correnhar na costa ainda o mesmo afirma que o policial encontrava sob o efeito de bebidas alcoólicas a julgar pelo hálito e durante 30 minutos foi agredido verbal e fisicamente pelo mesmo cá está completamente bêbado depois eu comi cheiro de água tomando rosto bêbado bêbado a polícia chamou para para fazer que ela por uma série massa e nessa lá como ela se voltara aquela hora ela disse se tudo necessidade verbal contra mim se pedre ririnho para mostrar ela é mais superior que mim eu falo bom que se fosse que lá o atcham que lá maté resolve um curso soco no rosto bafatara dentro do na fique quieto e pô no céu e trancando e fome a casa tudo terá acontecido na esquadra de Eugênio Lima na tarde de domingo onde o jovem terá estado preso das 4 até as 6 horas da tarde uma versão de uma história que aponta para crime de agressão e abuso do poder esta notícia procurou a outra parte para ter uma outra versão mas até ao fecho desta matéria não foi possível aguarda-se a possibilidade de acesso a outra versão desta história para segurar o compromisso com a verdade dos fatos O vice-presidente do Conselho de Promoção de Comércio Internacional da China Zhang Wei afirmou que aproximadamente 100 mil turistas chineses podem visitar Cabo Verde a partir do momento em que se melhorar infraestruturas turísticas do país Segundo o Expresso das Ilhas Zhang Wei anunciou que cerca de 100 mil chineses têm vontade de fazer turismo em Cabo Verde caso o país construir melhores instalações turísticas como hotéis e também infraestruturas rodoviárias Segundo Wei o que torna o arquipélago um ponto turístico atraente é a sua posição geográfica Vale ressaltar também que o mesmo site afirma que há quando da sua passagem por Cabo Verde o ministro dos Negócios Estrangeiros da China Wang Yi prometeu apoio incondicional do governo de Pequim ao desenvolvimento da economia marítima do país onde já se tem a parceria da China na futura zona económica especial da ilha de São Vicente nova semana nova semana e um novo tema para conhecermos o desenvolvimento e com o nosso comentador de Opiniões Fortes vamos a isso Opiniões Fortes o elenco semanal senhoras e senhores paz e bem sejam bem vindos numa pequena aldeia na costa de Dinamarca um pastor protestante luderano funda a sua própria comunidade uma pequena comunidade em que ele faz o seu ministério exerce o seu ministério com rigor durante vários anos neste mesmo rigor educa duas filhas Martina e Filipa as duas filhas embora tivessem na juventude na adolescência na juventude muitos pretendentes devido ao rigor do pai pastor não se casaram dedicando-se completamente ao serviço da pequena comunidade e da caridade já velhas e já morto o pai e a comunidade já reduzida a um pequeno número de pessoas amarguradas tristes nostálgicas as duas irmãs continuam na velha casa dedicadas à caridade e ao serviço religioso elas é que agora levam à frente a pequena comunidade num certo dia de chuva estas duas irmãs são surpreendidas por uma jovem senhora a jovem senhora trazia uma carta de recomendação de um antigo pretendente de uma das irmãs e este antigo e este antigo pretendente de uma das irmãs pede que esta senhora Babette seja recebida em casa Babette tinha sido tinha fugido de Paris a sua cidade natal onde tinha havido uma revolta e onde foram mortos os seus filhos e o seu marido e ela fugiu no navio para Dinamarca e levou esta carta de recomendação durante elas recebem Babette como empregada garantindo-lhe que não têm posses para o estipéndio mas ela dedica-se anos a fio a servir as duas irmãs a servir a comunidade grande a simpatia das duas irmãs e de toda a comunidade até que numa certa altura as duas irmãs pensavam em comemorar o centenário do pai e pastor e fundador da comunidade com uma pequena festa Babette que entretanto ganhara porque um parente seu no Paris lhe julgava sempre uma lotaria ganhara 10 mil francos então ela recebe a notícia oferece-se ela para preparar o almoço festivo e assim foi as duas irmãs depois de alguma remitência consentiram que Babette oferecesse ela o almoço comemorativo Babette que era uma antiga chefe de cozinha num dos maiores restaurantes do país frequentado por este antigo pretendente de uma das duas irmãs capricha na cozinha e oferece um almoço extraordinário com produtos vindos de Paris de propósito gasta todos os 10 mil francos a preparar este almoço sem que as duas irmãs soubessem ora no fim os membros da seita os membros da comunidade ficam maravilhados da amargura que viviam da tristeza do desânimo ficam alegres entusiasmados quem andava com algum alguma queixa alguma situação menos boa com com o seu companheiro com o seu com o seu vizinho com o o irmão ou a irmã da comunidade fizeram as pazes no fim Babette revela que gastara tudo todos os 10 mil francos naquele almoço para oferecer aquele almoço e uma das duas irmãs diz à Babette agora vais passar o resto da tua vida pobre e ela responde um artista nunca é pobre senhoras e senhores como já devem ter imaginado contei-vos passagens assim de um grande filme dos anos 80 prémio Oscar do melhor filme estrangeiro o filme preferido soube do Papa Francisco o filme chama-se Festa de Babette ou outras traduções preferem Almoço de Babette um filme extraordinário um filme que chamo aqui agora neste mês que caminha para o fim em que nós celebramos as famosas festas juninas ou as festas populares as maiores Santo António São João São Pedro e São Paulo mas as outras que na nossa sociedade têm tido força das festas populares se nós víssemos ou se tivéssemos tempo de ver esta obra prima da sétima arte poderíamos refletir sobre a qualidade das nossas festas as festas religiosas evidentemente litúrgicas mas também as festas ditas populares as festas tradicionais porque uma festa só é festa se tiver aquela lógica subjacente ao filme Almoço de Babette aquela lógica de encontro de gratidão de memória e de doação são ingredientes que devem fazer parte de qualquer festa agora queria rapidamente destacar dois aspectos que infelizmente temo estejam a desaparecer das nossas festas as festas religiosas as festas populares e as festas digamos assim da república como é o caso da próxima que virá que é a festa de 5 de julho e digo que a festa inaugura um tempo novo porque dá-nos a possibilidade de duas coisas fundamentais que quero aqui naturalmente rapidamente sublinhar o primeiro aspecto é o aspecto da memória nós celebramos a festa exatamente para fazermos memória do que recebemos do nosso passado de onde viemos das nossas raízes se uma festa religiosa popular ou aquelas que eu conheço de festas da república perder este este valor da memória então se é simplesmente um dia para nós folgarmos mas não para fazermos memória para revivermos os grandes feitos do passado os feitos do passado que nos deram alicerce enquanto povo enquanto nação enquanto religião festa como memória depois festa como encontro a festa possibilita o encontro a confraternização isto faz-se com que nós saíamos da festa mais coesos como acontece no filme que vos contei no início mas unidos que cada festa que celebramos fazendo memória nós saíamos projetados para o futuro unidos para o bem comum onde a festa cria divisão provoca morte a festa que nos deixa fora de nós a festa que nos põe vender a própria alma e a própria consciência esta não é uma festa que tenha valência antropológica muito menos que tenha valência teológica portanto a atualidade eu diria até a perenidade do filme do livro que deu origem ao filme o almoço ou a festa de Babette tem esta particularidade de refrescar a nossa memória sobre alguns aspectos sobretudo este aspecto da memória e da unidade e da coesão da projeção para o futuro mas também da gratuidade da bondade e sobretudo da beleza que as nossas festas juninas falta agora a festa de São Pedro e as nossas festas de república e religiosas sejam ocasiões propícias para nós comemorarmos o nosso passado e projetarmos unidos o nosso futuro Corações ao alto paz e bem Opiniões fortes As opiniões fazem-se na Tiver Acompanhe África em Manchetes a partir de agora Nigéria diz que o seu objetivo é organizar eleições conjuntas e o que é mas nunca mencionou uma data para as mesmas Lívia muçulmanos fazem as orações do Idalfric na Praça dos Mártires em Tripoli assinalando o fim do mês de jejum do Ramadão Acombe Brazadil Em Brazadil do qual os campeonatos africanos do boxe Aiba atraindo mais de 300 boxers de 25 nações Acombe Brazadil Acombe Brazadil Acombe Brazadil Acombe Brazadil